São tantas garrafas que a gente chega a perder a conta. Sabe aquele lacre da latinha de refrigerante do fim de semana ou do churrasco com a família? Esse objeto de metal tão pequeno aos nossos olhos, quando somado ao trabalho em equipe e dedicação de muitos, pode se transformar em um presente que faz toda a diferença para quem mais precisa. Essa é a quarta troca que acontece através de uma parceria da Prefeitura de Rio Claro com a Arteres. Dessa vez, os esforços de vários alunos de diferentes escolas transformaram mais de 300 mil lacres em mais uma cadeira de rodas novinha, que vai ajudar e muito uma instituição aqui da cidade. Ela vai chegar na pastoral e não vai nem ocupar espaço. Ela já vai direto para uma pessoa que já está esperando ela chegar ali para ser usada. Não tem como nem guardar ela, já tem uma pessoa esperando ela. A arrecadação de lacres nas escolas fez parte das atividades da gincana ambiental, que este ano também tratou de um assunto tão importante quanto a preservação da natureza. Em 120 garrafas, a gente consegue uma cadeira de rodas. Então, para simbolizar isso tudo, a gente fez algumas atividades de integração com os alunos com o intuito de mostrar para eles as dificuldades que tem um portador de necessidades especiais, um portador de deficiência visual. E por falar em inclusão, uma das atividades feitas pelas crianças foi uma partida de golbol, esporte criado especialmente para deficientes visuais. A partida de futebol, que é bem diferente das outras, agradou a criançada. A gente vê, ela fala play e é muito legal, porque assim não enxerga, parece que é mais legal, tem que deitar e tal. Se não enxerga, se ouve o barulho da bola, você tem que correr atrás da bola antes que seja o gol. O sucesso do programa Voluntários, em parceria com o Lacre Amigo, é um reflexo da relevância que o tema da inclusão vem ganhando na cidade. Pela primeira vez nós estamos fazendo parte da Olimpíada Ambiental da nossa Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente e pudemos também implantar nessa nova visão de como enxergar, de como andar, de como ouvir, de como encarar uma deficiência intelectual, essa vivência com crianças que estão aprendendo um pouquinho mais sobre o único esporte que não foi adaptado e foi criado para o deficiente visual jogar, que é o golbol. Rio Claro está um passo à frente na inclusão. Rio Claro está um passo à frente na inclusão. Rio Claro. Rio Claro.